O que ninguém está te falando sobre as consequências da Janja mandar o Elon Musk se foder. Será que ela pode responder a um processo? Será que ela pode se tornar persona não grata e ficar proibida de ingressar nos Estados Unidos? Eventualmente, será que por um incidente diplomático, Lula pode sofrer impeachment? Nós vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixa o seu like. E aqui eu não vou mais nem vender congresso. Agora eu só vou dizer que você que já comprou o ingresso, a gente vai se encontrar no congresso. Você que não comprou o ingresso, a gente não vai mais se encontrar no congresso, já era, chega, acabou. Bom, vamos primeiro aqui reagir a esse vídeo, que assim, eu hesitei bastante em assistir esse vídeo, eu vou confessar pra vocês, porque só te ver legendado sem áudio já era uma coisa constrangedora. E aí, mas eu tive que ver, né, infelizmente eu vou assistir de novo aqui com vocês. Eu não tenho medo de você, inclusive. Tipo, primeiro é aquele sentimento, né, fuck you Elon Musk, chique, chique, Bahia, né, tipo, foda-se o Elon Musk. A Janja, uma plateia ensando descida, uuuuh, meu Deus, como ela é corajosa, como ela é poderosa. Tipo, mano, que coisa patética, que coisa triste, sabe? É um negócio triste de ver. Olha, não há, eu não me lembro, né, de ver, pelo menos aí desde 88, nenhum caso, assim, de uma primeira dama que fosse, assim, tão constrangedora, assim. Você teve primeiras damas que, mesmo a Marisa lá do Lula, pô, era uma mulher discreta, né, uma mulher ok, né, a Michelle Bolsonaro, a Marcela Temer, né, pô, todas as primeiras damas que a Ruth Cardoso teve um papel importante, inclusive, ela era ativamente, era politicamente ativa e tinha um papel relevante dentro do governo e não causava todos esses constrangimentos. Aliás, um ponto importante que eu já falei aqui pra vocês, mas pra quem ainda não assistiu vídeos meus em relação à Janja, e até a gente vai comentar isso aqui no vídeo, né, é importante vocês saberem que não existe ninguém que seja mais puto com a Janja do que os próprios petistas, né, não existe ninguém que odeie mais a Janja do que os próprios petistas que sabem que ela é um problema do governo, e ela é um problema do governo desde o início, né, não tô nem entrando nessa questão de incidente diplomático internacional, você, veja só, o sujeito acaba de vencer uma eleição presidencial, ele tá prestes a se tornar, né, aliás, já, vamos colocar que já é, porque na política, né, a expectativa de poder é poder, né, já é um dos homens mais poderosos do mundo, o Donald Trump, né, junto com o Elon Musk, que é um dos mais ricos do mundo, também é um dos mais poderosos do mundo. E aí, primeiro, né, da burrice de você gratuitamente, simplesmente, uma coisa é você tecer uma crítica, né, todo mundo saber que você não gosta dessa pessoa, né, isso aí acontece, né, da política, é, é, mesmo nas relações bilaterais, multilaterais, isso acontece, isso é normal, isso é ok, né, inclusive com relações duríssimas, né, entre, é, é, chefes de Estado, mesmo assim, países que estão em guerra, é, você tem chefes de Estado que não vão lá gratuitamente mandar o outro se foder, mesmo quando tem um país que está em guerra, quando um tá matando o outro. Primeiro da burrice, né, de você gratuitamente, simplesmente, mandar o cara, é, se foder. Depois, do quanto isso é constrangedor e do quanto isso é patético. E terceiro, dos problemas que a Janja causa, né, fazendo isso pro governo, pro Brasil, como isso prejudica as nossas relações, né, vamos lá. Primeira notícia que eu vou ler aqui pra vocês, o Poder 360, fala de Janja sobre Musk, irrita governo, governo Lula, tá, e frustra diplomatas do Itamaraty. Aliados de Lula vêm dando sinais públicos de interesse em relação pragmática com Trump. Xingamento da primeira dama foi visto como imprudente e como potencial para dificultar a aproximação. Integrantes do governo da diplomacia brasileira ficaram irritados com o xingamento que a primeira dama fez a Elon Musk, quando disse que o bilionário norte-americano e o futuro integrante do governo de Donald Trump deveria se foder. A avaliação que o episódio constrange a gestão do presidente Lula e dificulta a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Ministros, atenção, ministros petistas, ministros do governo Lula, ouvidos pelo Poder 360, disseram em reservado que Janja levantou a bola pra que a direita cortasse ao provocar uma polêmica desnecessária. É exatamente aquilo que eu costumo dizer, né, que dentro da política, pior do que você ter um inimigo, pior do que você ter um inimigo, ponto, né, é você ter um aliado que atira pro lado. Pior do que você ter um inimigo, por mais perigoso que ele seja, por mais poderoso que ele seja, é você ter um aliado burro. E um aliado burro voluntarioso. Um aliado burro que quer fazer muita coisa, que quer ter o protagonismo, que quer ajudar de tudo que é da maneira e te atrapalha. É pior, é melhor você ter um inimigo, que pelo menos você sabe que é um inimigo, que o tiro vem pela frente, que você já sabe que aquele cara quer te sabotar, quer te destruir, do que o aliado que é burro e que vai te prejudicar mais do que o inimigo. Porque você não tá nem olhando, mas o aliado, nem por maldade, mas por burrice, vai lá e te prejudica. Então vamos lá. Os ministros do Lula questionam também se até a bolha da esquerda mais simpática a ela se divertiu com o xingamento. Por sua forte influência sobre Lula, nenhum integrante do governo aceita criticar a primeira-dama publicamente. Que é exatamente a mesma coisa que eu escuto sobre os deputados petistas. Diplomatas brasileiros também relataram constrangimento com a declaração. Dizem que o episódio pode dificultar as incursões que o Brasil tem feito junto a representantes de Trump, que assumiu o comando dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2025. Ele substitui Joe Biden, que está no Brasil, para participar do G20. Ministros e outros integrantes do governo ressaltam que o próprio presidente Lula mandou um recado ainda no sábado, rebatendo a fala da mulher, algo que chamou a atenção por ser raro. O petista costuma criticar diretamente ou de forma velada seus subordinados, mas nunca a primeira-dama. Em discurso no Festival Global Contra a Fome e a Pobreza, chamado de Janjapalooza, o Janjapalooza, para quem não sabe, foi um evento que gastou pelo menos 33 milhões de reais só da Itaipu e da Petrobras. Então, vamos lá, você que está pagando conta de luz cara, saindo da Itaipu. Itaipu usou mais de um bilhão de reais, um bilhão de reais, para favorecer bases políticas de petistas. Isso está saindo da nossa conta de luz, tá? E Petrobras, você também que está pagando a gasolina cara, também ajudou a financiar esse evento. Isso sem contar com outras estatais que se negaram a responder, tá? De uma maneira bastante absurda, como o BNDES, por exemplo. 33 milhões é o ponto de partida. Foi apelidado de Janjapalooza justamente porque a curadoria, né, quem escolheu os artistas que seriam beneficiados foi a própria Janja e ela disse que não dava para falar em favorecimento político porque os artistas estavam sendo remunerados com um valor simbólico. Simbólico, uma coisa assim, pô, uma lembrancinha, sabe? Um ímã, um chaveiro que você compra numa viagem para um amigo e tal. Simbólico de 30 mil reais. 30 mil reais é o cachê simbólico que a Janja colocou. E mais, ela própria ficou irritada, né, quando uma pessoa, e eu vou pedir para o editor colocar o vídeo aí para vocês, quando uma pessoa chegou e chamou o Janjapalooza de Janjapalooza para ela, ela ficou puta ali no evento. Quem tá aqui no festival? Janjapalooza. Não, filho, é a aliança global contra a fome e a pobreza. Lula disse que não se deve xingar ninguém sem citar o episódio de sua mulher. Janja disse que não tem medo de Musk e mandou ele se foder. Muito bem, já sabemos disso. Então vamos lá, o ponto chegou em tal gravidade que o próprio Lula teve que indiretamente, mas publicamente, né, desautorizar a Janja porque, como bem colocado aqui pelo Poder 360, o governo Lula planeja ter uma relação pragmática com o governo Trump. Ou seja, tentar ter uma boa relação, né, óbvio que não vai ser das melhores, porque já há a divergência ideológica, há a divergência política, mas ter uma boa relação, na medida do possível, uma relação institucional que não seja baseada em atrito, que não seja baseado, né, na disputa política que tenha acirramentos desnecessários, mesmo porque a gente tá falando... Pra vocês terem uma noção, né, o Brasil, ele não tem GPS, né, a gente depende 100% dos Estados Unidos pro GPS, que a gente usa não só pra dirigir, mas a gente usa também no próprio sistema bancário, né, funciona com base nisso, né, então se não fosse os Estados Unidos, coisas que a gente nem imagina paralisariam, né, acabariam se a gente entrasse em guerra com os Estados Unidos, coisas fundamentais pra nossa vida, né, sumiriam, desapareceriam da noite pro dia. Então, obviamente, independentemente de quem você seja, né, um presidente de esquerda, de direita, etc., você tem que ter uma relação pragmática com o presidente dos Estados Unidos da América, né. Então, chegou num ponto que, como colocado na matéria, todas as outras ocasiões em que a Janja fez cagada e aí desagradou o próprio Lula, né, o Lula publicamente não desautorizava ela, não falava nada. Dessa vez, chegou num ponto tão crítico que o próprio Lula, que é o cara que menos gosta de ouvir qualquer tipo de crítica em relação à Janja, mesmo nos bastidores, é uma reclamação que ministros e deputados petistas ou da base do governo fazem, né, que nem quando você vai fazer, olha, a Janja não pode ir por esse caminho e tal. Críticas de bastidores, assim, o Lula não se dispõe a ouvir. E quem não poderia ficar de fora dessa briga, claro, ele, Felipe Neto. Claro que o sujeito tem que ter uma opinião merda em toda a discussão política que a gente tem no nosso país, né. Ele disse o seguinte, né, o Elon Musk respondeu à Janja, né, dando risada, falando que eles vão perder as próximas eleições, falando do Lula, falando dos petistas, e aí o Felipe Neto responde ali com, olha, nós vamos ver, tenta interferir, eu imploro, só tenta, né, como uma grande provocação, tipo assim, nossa senhora, agora o Elon Musk tá morrendo de medo, porque se ele tenta, primeiro que assim, o Elon Musk nem insinuou a interferir nem coisa nenhuma, ele simplesmente disse, riu e disse, eles vão perder. E assim, é o tipo de coisa que aquele jogador que a natureza marca, assim, os petistas vão perder pela incompetência própria, eles vão perder pelo desastre do próprio governo deles, ninguém precisa de intervenção de fora pra PT perder, não, no contrário, precisa de intervenção de fora pra PT ganhar aqui. Se ganhar as próximas eleições, é só algum milagre que veio aqui e ajudou o PT, então, primeiro que eles vão perder sozinhos, e segundo, que vamos supor que o Elon Musk quisesse intervir. O que que o Felipe Neto ia fazer? O Felipe Neto, que é tão incapaz, que é tão burro, que no início do governo Lula, ele queria chefiar a comunicação do governo, e aí ele criticava o ministro das telecomunicações, ministro Juscelino Filho, achando que o ministro das telecomunicações era responsável pela comunicação do governo, quando na realidade o ministro responsável pela comunicação do governo é o ministro da SECOM, que é o Paulo Pimenta. Então, assim, ele nem sabia qual pasta que ele queria, ele não sabia nem a função de um ministro, a diferença do ministro de telecomunicações pro ministro da Secretaria de Comunicação. E esse cara que atacou sistematicamente o ministro de Estado de um governo, que ele apoiou na tentativa de ter o cargo desse cara, sem saber que ele tava querendo o cargo errado, esse cara foi lá e apoiou a medida da Janja, coisa que nem o próprio governo Lula fez, nem o próprio governo, tô nem falando dos ministros, nem o próprio Lula, nem o próprio Lula, chancelou a merda que a Janja falou, aí vai lá o Felipe Neto querendo ser o arrependido agora, né, que disse que se arrependeu de toda a propaganda que fez pra Blaze e não sei o quê, antes ele passava pano, dizia que não, que ele fazia propaganda regular, não sei o quê, agora tá hiper arrependido, quer banir pra todo mundo, agora que ele já encheu, né, o fiofó de dinheiro, precisa banir pra todo mundo, ninguém mais pode fazer propaganda. Então, esse sujeito, né, agora entra na discussão e provoca o Elon Musk, né, é um negócio, assim, realmente triste, realmente patético de se ver, ele vai lá, reforça e diz, eles não irão vencer, fuck o Elon Musk. Não, realmente, com certeza, o Elon Musk tá muito preocupado com o Felipe Neto, que, assim, não consegue ter influência nem no governo brasileiro, não consegue assumir o ministério nem no governo que ele apoiou. Quanto mais opinar em relação, né, a um futuro secretário de Estado no governo americano. Então, assim, meus amigos, uma fala triste, desastrosa, que nem o próprio governo Lula respaldou, que nem o próprio Lula respaldou, que, mais uma vez... Ó, e tem uma coisa a mais, hein, tem uma coisa a mais. Eu vou ler uma notícia aqui pra vocês, aí vocês vão me dizer essa notícia. É de antes ou é de depois da Janja falar o que falou? Diplomatas chineses querem Janja fora das agendas bilaterais. Diplomatas chineses, é um país com o qual o Brasil de Lula tá construindo um grande alinhamento, né, com o eixo China, Rússia, Irã, Coreia do Norte, com esse eixo que a gente tá se construindo, fortalecendo, querendo dar um caráter mais político pros BRICS e por aí vai. Diplomatas chineses querem Janja fora das agendas bilaterais. Sabe de quando é essa notícia? 24 do 10. Antes mesmo da Janja falar isso, né, os próprios chineses não querem ela participando de reunião. Primeira-Dama, Dona Janja da Silva, está na mira dos diplomatas chineses. A eminente visita do presidente Xi Jinping dá dor de cabeça aos organizadores. Eles têm um dossiê das intromissões dela no governo. Os chineses já deixaram claro ao Itamaraty que não querem improvisos, além dos protocolos da visita. E não vão aceitá-las em reuniões fechadas dos presidentes com seus assessores, em que a agenda bilateral é revisada. Então, assim, nem país aliado quer que a Janja participe. Sim, nem o Itamaraty, o próprio governo não quer que a Janja participe. E nem o governo estrangeiro. O governo estrangeiro chega ao ponto, porque isso é um recado duro, tá? Você chegar, você fazer chegar pela diplomacia do seu país que você não quer que a primeira-dama de um outro país com o qual você tem relação, e é um país aliado, você não quer que a primeira-dama daquele país participe das reuniões e você faz chegar isso como mensagem oficial, isso é um recado duro. E é porque, obviamente, os chineses têm um sistema de inteligência, e nesse sistema de inteligência alimenta a sua diplomacia, alimenta a sua classe política, e eles conhecem toda a intervenção da Janja que atrapalha as relações do Brasil, independentemente de quem esteja comandando o Brasil, ainda que seja o marido dela. Então, assim, é um completo desastre. Janja é hoje, né, é uma inimiga que... É bom que a gente tenha essa inimiga, porque é uma inimiga que atrapalha os nossos outros inimigos, é uma inimiga que dá tiro pro lado, é uma inimiga que tá na trincheira, ela causando tumulto, e que cada vez mais os nossos inimigos sejam guiados por pessoas absolutamente incapazes, como Janja e Felipe Neto, e se destruam por si só. E pra finalizar o vídeo, eu quero deixar com o Felipe Neto o recado do meu colega e amigo parlamentar Douglas Ninja. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL